E se é pra voltar agora eu não sei não Eu não tenho mirando a tua destina E se é pra voltar agora eu não sei não Eu não tenho mirando a tua destina Eu não tenho mirando a tua destina Eu tô feliz mesmo só no sonho Eu digo mesmo sem Tô a pticar-me todas as horas de sonho Eu não esperei da hora que essas pensões vai embora Mas não vou estar mal agora porque me foi Até pegava-te agora pra gente ir os dias embora Mas não passa da minha história isso é só um sonho É só um sonho É só um sonho Eu nunca perco o foco Eu nunca perco o foco Uh, 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 eu não tenho mirando de destino Uh, uh, isso é pra botar o gol na cena Uh, uh, eu não tenho mirando de destino Boxing in the bathroom, I'm tryna get high as fuck I got a bad bitch on my DMs and she waiting for me to show up Keep that hoe on hold, I gotta work Cause I won't get shit with luck I gotta stay low, don't show my moves Cause I know they always lurk Nobody worry about me, cause I won't be worrying about them back I know I'm that toxic, huh, I don't care Can't stress my no-how, cause all of them average If they get me some mirrors, the way they be stabbing my back Huh, that's fast, they can do shit better than me So I couldn't care less Huh, huh, only care for the back Huh, they can't keep up with my steps That's why they all getting mad If I'm behind, I'm always ahead I ain't gon' stop the run, you gotta catch me dead Yeah, huh Gotta catch me dead Huh, 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 huh Tchau, tchau.